Atenção, gravando Já não aguento mais me procurar Tá tudo errado sem você falar Atenção, gravando, sem se perder Não resisti, não é mesmo a vencer Tô me sentindo bem e me esqueci Ou abandonado Atenção, gravando, perdendo tudo Quando a noite anda a descançar Eu vou sair por aqui Da verdade procurar Eu vou na sosa só pra ver se te encontro Nessa cidade não está em lugar Eu vou no fracasso, me contigo Mas o que eu não te encontrei Tô com você pra tentar isso aí E ultimamente não consigo me ouvir Eu preciso antes de você se você não aparecer Cada vez que eu te busco não estar Cada vez que eu te vim de esperar É como isso eu sonho a dor Todo dia eu estou me querendo te encontrar Cada vez que eu te busco não estar Cada vez que eu te vim de esperar É como isso eu sonho a dor Todos os dias buscando, querendo te assaltar Cada vez que eu te busco não está Cada vez que eu te liga a espera É por isso que eu sonho agora Todos os dias buscando, querendo te encontrar